E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo de Might No. 9, dessa vez eu vou vir aqui pra rodovia, que é o Might No. 7. Vamos brincar aí de matar mais Might, vamos? A gente tá chegando na metade do jogo já, hein gente? Vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho aí. Essa fase é muito legal, velho. Qual é? Brand, cê é doido, man? Curti, velho. Cê é estiloso, mano. O que é isso, mano? O que aconteceu? Ai, meus olhos. Affirmativo, Bec. É, tem alguma teta aí, mano. Ó. Aqui tem esses trenzinhos aqui que passam, eu tenho que destruir. E de resto é... só inimigo mesmo. Boa. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Vai vir mais não? Oxi. Caramba. Boa, vai dar um tiro, tomando tiro, tomando tiro, tomando tiro, tomando tiro. Boa. Prosseguindo aí. Uhuuu. Tomando, tirinho, tirinho, tirinho. Tomou, vai tomando. Tomando. Boa. Nossa senhora. Deixa eu pegar o negocinho dele aqui, velho. Esse aqui é o... Uhuuu. Esse aqui é o... Poderzinho, tá? Do... Que eu peguei do carinha lá do... Opa. Ai, bora. Boa. Vamos seguindo. Isso vai fazer meio... Ai. Nossa senhora. Isso vai fazer meio complicado, viu, gente. Por isso que a gente faz esse bichinho aqui, maldito. Vem pra trás, meu filho. Vem pra trás. Ai. É muito chato esse bichinho aqui, velho. Vamos correr, então. Sai fora, meu filho. Sai fora. O que você toma? Tchauzinho pro cê. Good bye. Ok. Vamos pro Turner. Turner. Bom carinho. Boa. Boa. Opa. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Ai. Uhu. Opa, quase. Boa Tem que tomar muito cuidado aqui Principalmente pra cair, tá gente Tomar hit, você ainda consegue recuperar alguma coisa Apesar de que agora eu tô meio fudido Aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Essa pessoa tá com coisa aí pra mim, né gente Ah, eu morri, velho Voltando aqui eu Eu volto aí com o vídeo Ah, tava aqui mesmo Boa 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 Quem mais vai cair aqui O que é isso meu filho Isso é muito mal meu filho Opa Boa Belo combo, hein Ae garoto, obrigado Já é chefão, já? Não Tem que sair Agora é a parte mais difícil Vida Obrigado Opa Opa Fica pertinho aqui Opa Boa 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 Tomar cuidado agora Velho Ai Calma meu filho Vou te salvar Sei que você tá passando uma dificuldade aí E tal Boa 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 Estamos chegando, hein Opa Ai, ai, ai Boa Acho agora o chefão. Ah, agora é o chefão, gente. O esquema desse chefe é o seguinte, gente. É só ficar julgando esse trenzinho aí. Você corre com esse trenzinho aí, boa. Brand, me diga o que está acontecendo. Eu não posso, eu não posso controlar a minha própria. Se você quiser me salvar, você tem que destruir-me. Eu não sei desse carinha, velho. Brand, para matar ele eu fiz isso aqui, gente. Eu fiquei brincando com isso aqui, ó. Fiquei batendo medo só. Bati. Fiquei batendo medo. Fiquei batendo. Fiquei batendo isso aqui até... Até ele morrer. Fiquei batendo. Fiquei batendo. Eu vou te salvar, eu prometo. Aí você fica se batendo aqui. Volta, volta, volta. Não vai dizer para lá, não vai dizer para lá. Você bate nele. Você vai indo, vai batendo, vai batendo. Até. Acabou. Só isso, velho. Só isso. Eles vão ficar batendo, batendo, batendo. Tomando uns hits, não liga não. O negócio é meter o Hadouk no final. Eu, 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 thank you. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Mission clear. Nossa, essa missão foi bem rapidinho, velho. Seis minutos. Mas ela foi divertida, gente. Espero que vocês tenham gostado dele também. Não se esqueçam de avaliar, se possível. E deixe seu comentário aí, beleza? Eu vou estar fazendo tudo pontuação C. Mas inscreve no canal para não perder atualizações aí, beleza? Depois eu faço algum vídeo relacionado a ranking B, A, S e tal. Beleza, gente? Valeu, então, falou. Fui. Ó, esse ficou doido, hein? Oh, sim, 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 senador. Oh, sim, nossos full resources são dedicados a resolução... Uh-huh. Sim, sim, senhor. Oh, isso é muito bom de você, senhor. Obrigado, senhor. Sim. E aí Idiot! Por que eles me roubam sobre o problema e não torturam Blackwell para conseguir a resposta? Isso é duas vezes. Esse velho gado me fez me parecer um fã! Não está tudo bem, senhor. Ei, eu... É um prazo de ouvir um homem, senhor. Ah, sim, senhor. Uh-huh.